Dignidade e respeito, é isso que representa a ampliação e a reforma do PS Central para a população. A Prefeitura está trabalhando para dar mais conforto e comodidade com a construção de 15 novos leitos. Além de aumentar a capacidade de atendimento, também foi autorizada a licitação para a reforma geral do local. Vale lembrar que desde 2019, os prontos-socorros da cidade oferecem gratuitamente refeições para pacientes e acompanhantes. Dessa forma, ainda neste ano, vamos ter um novo PS Central, do jeito que Itapevi merece. Itapevi, como você nunca viu!